E estamos de volta e agora preste atenção nesse recado da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. É isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que é que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. São 11 horas e 5 minutinhos. Você que tem do outro lado. Virou o relógio 11h06. A gente vai trazer informações para você de Iranduba. A comissão que investiga o esquema de desvio de verba da prefeitura ouviu ontem os envolvidos. A CPI, a Comissão Parlamentar de Inquédia, analisa o pedido de cassação do mandato do prefeito afastado, Chinay que Medeiros, a gente noticiou no ano passado, justamente por ter desviado várias verbas, pelo menos 100 milhões de reais. É muito dinheiro, viu minha gente? Pelo menos 100 milhões de reais lá dos cofres públicos de Iranduba. E essa comissão está justamente investigando isso para se apurar esses fatos e se chegar à conclusão se ele realmente é ou não culpado. E é isso que a gente vai ver agora. Coloca na tela. Antes da sessão, a Polícia Militar reforçava a segurança no entorno da Câmara. A população lotou o plenário. À espera de respostas e atitudes da comissão, que vai analisar o pedido de cassação do prefeito afastado de Iranduba, Chinay que Medeiros. Para mim, os vereadores estão muito parados. Alguma coisa está acontecendo aqui dentro? Porque ninguém se mexe, ninguém fala nada. Os indiciados foram ouvidos um a um. A comissão questionou documentações e as quantias de verbas públicas desviadas durante a gestão do prefeito afastado. Três empresários denunciantes foram indiciados pela comissão. Eles prestavam serviço de construção civil, abastecimento e transporte escolar. Em depoimento, eles afirmaram que a propina era cobrada pelos secretários de Chinay que Medeiros, que ameaçam não pagar pelo serviço prestado, caso a quantia não fosse paga. O valor cobrado dos empresários rendia ao grupo cerca de 140 mil reais. A comissão pretendia ouvir Chinay que durante a sessão, mas como o prefeito está preso no batalhão de policiamento especial em Manaus, os vereadores tiveram que vir até a capital colher o depoimento. Um dos crimes que foi cometido, quebra de decoro, a segunda formação de quadrilha e a terceira desvio de dinheiro público municipal e federal. Apesar de faltar nove dias para a comissão dar uma resposta à população, é a vez da defesa se pronunciar. Eles terão cinco dias para apresentar uma resposta que inocente o prefeito afastado de Chinay que Medeiros. Feito isso, o relatório, a própria comissão já convoca, já na verdade oficiaria a presidência da casa para que convoque a sessão ou ordinária ou extraordinária. Se cair no dia comum de terça-feira é ordinária, senão teremos que faltar uma extraordinária para daí deliberarmos sobre a cassação ou não. Quem já decide de fato é o plenário. O Conselho de Cidadãos de Iranduba também participou da sessão. O Conselho de Cidadãos de Iranduba foi o que pediu para caçar o prefeito. Nosso pedido oficialmente foi feito à comissão e à Câmara Municipal que caçasse o prefeito em virtude de todos os crimes cometidos que constam nos autos dos processos que estão em curso. E aí a gente vê aí essa atuação da comissão para justamente chegar à verdade. A comissão é instituída para isso, para chegar a uma conclusão. Ninguém está aqui fazendo uma caça às bruxas, ah, vai todo mundo tirar o prefeito porque é isso que todo mundo... Não é isso, isso não é a justiça. A justiça é apurar verdadeiramente os crimes administrativos, porque é isso que está sendo investigado aqui. Nós não estamos falando aqui em ilícito penal. Crime, assim definido no nosso Código Penal, vai ser investigado pelo Ministério Público, que é o Ministério, que é ele que compete fazer toda essa denúncia, enviar para a delegacia, se for o caso, para instaurar o inquérito policial e averiguar as ações, tanto do prefeito quanto dos secretários dele, dos gestores das pastas referentes ali ao município de Irandupa, vai caber o inquérito policial fazer a apuração do cometimento de crime. Agora, ilícito ou administrativo é aqui que está sendo discutido. E o que envolve o ilícito ou administrativo? Justamente a função, o cargo dele enquanto prefeito e dos outros envolvidos enquanto detentores de função pública, que a gente está lidando aí com o secretário financeiro do município, que está preso também, a irmã do prefeito, que também está presa, todos eles presos. Agora, olha só a dificuldade, olha só o que aconteceu. A comissão fez os trabalhos, ouviu ali as testemunhas, ouviu quem estava envolvido no caso e veio todo mundo aqui para Manaus para poder ouvir o prefeito que está preso no policiamento especializado da PM, para ouvir o Shinaik Medeiros. Só que os vereadores não conseguiram entrar porque não pediram autorização. E realmente, minha gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, não dá para chegar lá, bater na porta e falar, a gente quer entrar aí para ouvir o prefeito. Não é assim que funciona. Até porque o policiamento tem todo um sistema de segurança que precisa ser definido e precisa ser organizado para situações fora do cotidiano, fora do normal, que é justamente a oitiva de um dos presos. Ele está preso, né? Então, ele está lá detido, é considerado um dos presos. Vamos acompanhar como é que foi toda essa confusão aí que se deu e que resultou em não se ouvir o prefeito Shinaik Medeiros, o prefeito afastado de Shinaik Medeiros. Coloca na tela. A comissão chegou por volta de duas da tarde ao comando de policiamento especial no Dom Pedro, zona centro-oeste da capital. Mas os vereadores não passaram da guarita. Faltava autorização do comando da PM para poder entrar. Sem conseguir ouvir o principal suspeito, as investigações estão ameaçadas. A comissão foi instalada dentro do município, a CPI, para ter o poder de ouvir o acusado. E o acusado é o prefeito de Iranduba. E nós estamos sendo impedidos. O prazo se esgota de 26, desse mês. A comissão deve voltar nos próximos dias. Shinaik está preso desde o dia 10 de novembro. Ele é suspeito de comandar um esquema de desvio de verbas públicas e fraudes em licitações que são a uns 100 milhões de reais. Ele e mais quatro pessoas foram detidas na Operação Cauchy do Ministério Público Estadual. Uma semana depois, a Polícia Federal também fez uma operação para investigar desvios de recursos federais nos serviços de transporte e educação do município. Olha só a problemática. E é como eu disse antes de a gente chamar a matéria e ver essa reportagem aqui da Priscila Gama. Não dá para bater lá na porta do policiamento do batalhão e dizer a gente quer entrar para ouvir o prefeito. Não é assim que funciona, minha gente. Até o Poder Judiciário, até o juiz, quando tem que ouvir alguém que está preso, faz o quê? Manda um comunicado para o presidente do sistema prisional e solicita a remoção do preso. É assim que funciona no caso de processos criminais que tramitam no nosso Poder Judiciário e o juiz precisa ouvir quem está preso. Porque tem que deslocar para o policial, tem que fazer a transferência do preso, a mudança do preso e tudo isso causa um risco. Um risco de fuga, um risco de qualquer tipo de ocorrências eventuais e que podem ali causar um prejuízo, tanto para o Poder Judiciário quanto para o sistema prisional. E com o prefeito Chenaik Medeiros não é diferente. Não achem os vereadores que por que detêm mandatos eletivos lá em Iranduba que vão chegar aqui dizendo a gente é da comissão, abre aí que a gente vai entrar. Não é assim. Cada casa tem as suas normas, tem as suas regras. E o policiamento é do mesmo jeito. Tem as normas deles e as regras deles. E ninguém vai ter que abrir mão das suas regras e das suas determinações para poder atender às necessidades de um procedimento administrativo. É isso que eu estou dizendo. Claro que ninguém dificultou, não adianta vir agora o presidente lá da comissão e dizer nós não podemos ouvir, foi dificultado ali o acesso. Não é por aí. Não é assim. Vocês verificaram direitinho o trâmite? Verificaram o procedimento da comissão? Fizeram a solicitação no comando da polícia? Aí não dá agora para chegar lá, bater na porta e achar não entra todo mundo aqui, negócio é que fica em casa, é todo mundo de casa. Não é assim que funciona. O comando da polícia militar do Amazonas informou em nota que não recebeu nenhuma determinação da justiça para permitir a entrada dos vereadores e que qualquer procedimento terá que ser autorizado pelo juiz competente. É claro! É claro! Não é assim, minha gente. Não dá para chegar ali um grupo de vereadores do município de Iranduba e achar que o batalhão vai abrir as portas e dizer pode entrar todo mundo. Entendeu? Ali tem outros presos. Ali tem presos que de repente estão até pensando em fugir. Opa, é a oportunidade agora. Vamos abrir a porta ali para os vereadores de Iranduba, vai todo mundo correr para a rua. Não, não é assim. Está vendo aqui o que o batalhão disse? Tem que solicitar que o juiz determine a oitiva do Chinayque Medeiros. faz a solicitação para o juiz, envia o ofício lá, ou sei lá como é que é o documento competente lá da Câmara Municipal de Iranduba, faz uma solicitação. É necessária a oitiva do prefeito afastado, Chinayque Medeiros, porque ele ainda é prefeito, ele não é ex-prefeito, ele é prefeito afastado. Chinayque Medeiros, para que ele possa contribuir na investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito que está instaurada aqui no município. Agora não dá para você chegar na porta, bater e falar, estava programado para hoje, vocês programaram, vocês agendaram, botaram lá na agenda da Câmara e esqueceram de avisar o juiz, para o juiz liberar o preso que precisava ser ouvido. Então não dá, né? A gente precisa ficar atento aos detalhes procedimentais, senão a defesa vai chegar lá e vai derrubar todo o trabalho da comissão argumentando uma nulidade procedimental. Nulidade procedimental é uma nulidade de procedimento. era para ele ter ouvido assim, em tal dia ele não ouviu, ouviu errado, ouviu de qualquer jeito, achou que ia dar jeito, vamos dar um jeitinho? Não tem jeitinho para procedimento. Não tem jeitinho, o juiz vai lá e anula o processo inteiro. Então vamos ficar espertos, vamos ficar atentos, que é para isso acabar em pizza. Não nadar, 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 nadar e morrer lá na Praia da Juliana, que é onde está todo mundo morrendo, lá na Praia da Juliana, lá em Tefé, né? Vamos embora se organizar aí para manter esse procedimento correto e principalmente, no final das contas, a comissão não chegar numa conclusão que pode ser anulada no sistema, no Poder Judiciário. Vamos se organizar. São 11 horas e 16 minutos, a gente espera que isso aí termine, né? Com a situação aí organizada, direitinho, porque senão a gente vai acabar trazendo aí informações erradas e prejuízo no procedimento. Vamos embora trazer informações lá da pista da raquete, né? Na rua Pista da Raquete. Olha só o que aconteceu. Tem gente que tem ideia para tudo. Tem gente que tem até habilidade para o trabalho, mas prefere viver no erro, prefere viver aí enganado e acaba cometendo o crime e vai ser preso. Olha o que aconteceu que a gente vai trazer para você. Cinco homens foram presos em flagrante por policiais civis da Delegacia de Proteção ao Consumidor na tarde da quarta-feira na pista da raquete no Santo Inês, Zona Leste de Manaus. Minha gente, preste atenção, eles são envolvidos em associação criminosa e estelionato. O bando já vinha atuando da seguinte forma. Olha só como a gente falou da internet hoje no início do programa, que os pais têm que tomar cuidado com isso. Eles usavam as redes sociais, Facebook, Instagram, para vender tijolos. Aí eles vendiam lá dois milheiros de tijolos, aceitavam o pagamento em dinheiro e só entregavam metade do que vendiam. Presta atenção no que aconteceu. A polícia já estava investigando essa atuação criminosa desse bando e chegou bem na hora. Estava seguindo já o caminhão, sabia que eles eram pessoas criminosas que estavam enganando vítimas e aí eles chegaram no endereço em que a vítima tinha acabado de receber 1.350 tijolos, apesar de ter pago dois milheiros. Pagou 800 reais pelos dois milheiros e aí eles acabaram entregando 1.350 tijolos. Foram para um outro endereço onde já estavam descarregando os tijolos, também com um número de material a menor do que havia sido combinado. Foram presos em flagrantes. O nome do golpe é o golpe do tijolo. Eles anunciavam aí nos jornais e redes sociais, como eu disse para você, e todos eles foram presos. Eu queria saber... Pois é, o diretor está aqui falando comigo quanto é que está o milheiro de tijolo. Quanto é que está o milheiro de tijolo? Alguém sabe me dizer quanto é que está o milheiro de tijolo? Milheiro de tijolo está quanto? 500 reais. Carlinhos está me dizendo mais ou menos uns 500 reais ao milheiro do tijolo. Depende disso, tem isso também, é? Porque você sabe que a construtora lá em casa é a Conceição, né? É, depende de uma série lá de características lá do tijolo para poder ver o preço lá do tijolo. Mas o Ivan está me dizendo, o Carlinhos está me dizendo aqui que custa 500 reais o milheiro do tijolo. Eu acho que eles estavam vendendo a 400 reais, porque a mulher estava reclamando que pagou 800 reais por dois milheiros. E aí, sabe o que aconteceu? Eles entregaram 1.350 milheiros. 1.350 tijolos. 1 milheiro de 350 tijolos. E a mulher levou um golpe danado. Ou seja, foram presos. Agora me diz, não é melhor trabalhar honestamente, corretamente? Você vai ganhar menos. Não tenha dúvida de que você vai ganhar menos. Mas pelo menos você não vai ganhar. Você não vai gastar o que você ganhou honestamente para pagar advogado para te tirar da cadeia. Olha aqui, olha o grupo aqui. Aquele cara ali é forte. Vê que ele carrega tijolo que só. Está aqui, olha. Aquele da ponta ali, olha lá. Olha o braço dele, viu? Esse aqui não é... Esse é o motorista. Esse aqui eu acho que é o motorista gordinho, não faz muito exercício, não faz muita atividade física. Diz aí. Ivan Nascimento está me contando agora que ele acompanhava o descarregamento do tijolo de 10 em 10 com uma prancheta e só ticando o número. 10, 10, 10. Ele contava todos os milheiros. Ele diz que ele comprava, quando ele estava construindo a casa dele, ele comprava de 3 milheiros e ele ia ficar lá, tá, 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 chato, viu? Mas está certo. E o dinheiro no bolso, ele só... Conferia, não fale conferir porque eu me lembro do salgadinho. Ele só pagava depois que ele conferia tudinho. Se quebrasse um, ele dizia menos um e eu vou descontar no preço final porque eu não aceito o tijolo quebrado. Estou pagando. Epa! É mais ou menos por aí, viu? E aí você vai lá e quer comprar um tijolo que no mercado está um preço, acha que vai dar sorte, vai comprar um preço mais barato. Não vai. Ninguém te garante isso. Ainda fazia o transporte do tijolo toda de forma irregular, porque tijolo não pode mais ir solto assim na carroceria, não, porque pode cair da carroceria e ainda trazer prejuízo para os outros. 11 horas e 20 minutos, a casa caiu. A casa caiu para o pessoal do tijolo. Tijolo não prestava. A casa caiu para ti, mano. O tijolo não prestava. 11 horas e 20 minutos. Onde está Fred? Onde está Fred Rocha hoje? Ah, o Fred está lá em casa. Fred está lá perto da minha casa. Fred Rocha está lá no 40 e vai trazer informações para a gente de lá. Não está nada bonito aí, né, Fred? Bom dia. Muito bom dia, Márcia Lasmar. Sim, muitos lugares aqui da capital, as casas foram construídas em barrancos, terrenos íngremes, estão sujeitas a um desmoronamento. A qualquer instante, aqui na raiz, mais precisamente, no Beco Independência, o problema são as palafitas que foram construídas à beira do Igarapé e as estruturas que dão acesso a elas. Isso porque, olha só, essa ponte, já você pode observar que um trecho aqui, uma parte quebrou e representa muito perigo. Olha só a questão da ligação de água, vazamento. Daqui a pouco nós vamos mostrar onde que essas mangueiras foram ligadas. E o que tem realmente tirado o sono da comunidade é esta ponte que dá acesso à Betânia. Isso porque é o único local de acesso que os moradores aqui da área têm e, principalmente, Márcia Lasmar, as crianças que passam todos os dias por aqui para ir à escola. São muitos os problemas. Hoje tem assunto que, realmente, olha, são muitos problemas aqui no Beco Independência. Daqui a pouco nós vamos voltar mais uma vez, conversar com esses moradores, as reivindicações, o que eles já tentaram fazer. E nós vamos mostrar o dia a dia dessas pessoas que, realmente, é de muito sofrimento. Mas, antes, você que está acompanhando mais uma edição do programa agora, fique aí atento que nós vamos para uma dica da Márcia Lasmar. E, logo em seguida, vamos para o intervalo e voltamos já. Eu sempre estou aqui falando de varicel, mas hoje eu não vou falar. Hoje quem vai falar é a Anaí. Fala aí, Anaí! Há algum tempo, as minhas pernas estavam incomodando demais. Eu sentia dores, cansaço e um peso. Eu tenho varizes. Eu comecei a usar alguns cremes e eu não tive resultado nenhum. Me indicaram o varicel. Tomei os comprimidos, passei o creme. E, em pouco tempo, vi ótimos resultados. E, ainda por cima, a varicel me deixou com o intestino ótimo. Eu estou muito satisfeita. Viu? Para combater as dores nas pernas, aquela sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme. E pronto! Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha Varicel, agora com novos produtos, está à venda nas melhores farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto.